Eu vou passar a pergunta da noite, tem gente brava com a gente porque a gente fez isso, mas só hoje Israel afirmou categoricamente que os brasileiros estão autorizados a sair de Gaza, o que deve ocorrer caso não haja nenhum imprevisto. O governo de Israel aprisionou esses cidadãos brasileiros? É possível dizer isso, Amanda? Acho que o que a gente consegue dizer é que o governo brasileiro e os brasileiros não foram prioridades na lista de Israel e ficou bem demonstrado que a prioridade era dos países alinhados a Israel. Então acho que já nessa primeira compreensão entendemos que não estamos alinhados a Israel, até eles mesmos interpretam que nós representamos outra força. A diplomacia brasileira atuou ali no protocolo, politicamente muito acertado o envio desse resgate como algo de repatriação dos nacionais, uma operação diplomática nada fácil, acho que muito bem sucedida, mas aconteceu um crédito a mais ao Estado de Israel que iria, digamos, entregar. Não sei se a gente pode dizer que é um sequestro, não sei se pode dizer que é um refém esses brasileiros, mas dentro da linguagem diplomática eu acredito que é um ruído, que mostra ali que não existe uma... ele não é voluntário às relações políticas. E o Brasil deveria ter tensionado mais, deveria ter falado, não, nós estamos interpretando isso como um desrespeito às nossas relações diplomáticas e tensionado mais, independente de debater a questão palestina. Acho que esse é um caso que eu falei no último programa de reciprocidade. Então, o Estado de Israel tem relações diplomáticas com o Brasil, não foram rompidos, eles devem sim acelerar esses processos, porque a parte de Gaza está sendo atacada. Independente da compreensão do Brasil a isso. Mas a diplomacia é falha, eu acho que a gente tem que parar de colocar todas as nossas expectativas na diplomacia. A diplomacia é uma ferramenta da política externa, ela carrega muita história, ela é muito importante para nos dar um horizonte, mas ela é falha. As relações políticas sempre prevalecem. Então, o direito internacional é uma ferramenta, a diplomacia é uma ferramenta. Mas, ali, a correlação de poderes, quem consegue apertar mais, quem consegue dialogar mais, é o que nos dá o resultado final. Eu acho que eu sou bem realista e bem pragmática em relação a isso. E por isso que eu acho que o Brasil tem tamanho, tem uma simbologia da paz suficiente para ter cobrado uma ação mais clara de Israel, mais explícita de como iria ser essa saída dos brasileiros. E ficou muito ali mostrando que quem detinha essa decisão era Israel e, consequentemente, os Estados Unidos. Obrigado, Amanda. Passa a palavra para o Jones. Veja, eu acho que foi sequestro, sim. E aí, vamos lá, gente. Mais 3 mil estrangeiros já saíram de Gaza a partir da fronteira com o Egito. O Brasil tem só 34 nacionais, se não me falha a memória, é isso, 34 nacionais lá em Gaza. Já saíram 3 mil, o Brasil só tem 24. Já teve seis listas de saídas de estrangeiros, estrangeiros de Gaza. Veja, Israel, deliberadamente, decidiu deixar 34 brasileiros numa zona de guerra. Foi deliberado. Porque o Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países, eu não sei com precisão a nível global, qual foi a posição de chegada do Brasil. Mas a nível da América do Sul, o Brasil foi o primeiro país a colocar infraestrutura ali no Egito e dizer assim, ó, estamos prontos para trazer de volta os nossos nacionais daqui de Gaza. Então, veja, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul. Tem um avião brasileiro lá no Egito há quase um mês parado, esperando. Então, veja, nesse um mês, saíram mais de duas mil pessoas, tiveram seis listas e os brasileiros não estavam lá. Então, veja, essa foi a decisão da liberada de Israel. A partir do momento que você assume, como premissa, deixar brasileiros numa zona de guerra, que podem ser mortos a qualquer momento, eles estão sequestrados, gente. E aí, vamos ser claros, Israel adotou uma manobra diplomática para humilhar o Brasil, para atacar o governo brasileiro, para atacar a nossa soberania nacional e colocou o Brasil numa saia justa da maior dimensão. Porque vamos fazer o exercício aqui, Amanda e Haroldo, vamos fazer o exercício aqui. O Brasil não rompeu até agora as relações com Israel. Aí, vamos dizer que hoje de manhã, uma bomba de Israel mata dez brasileiros. O Brasil ia fazer o quê? O Brasil ia ficar entre a cruz e a espada. Por quê? Opa, não rompeu relações antes. Vai romper relações agora, mas aí vai ter um desespero pelos brasileiros que ficaram. Não vai fazer nada? Vai só convocar o embaixador? Mas, espera aí, os brasileiros estão lá há muito tempo e não convocou o embaixador antes. Aí, só agora, frente à morte dos brasileiros, a resposta é só convocar o embaixador? Ou seja, Israel colocou o Brasil numa situação que o Brasil se deixou, ao meu ver, ser enrolado por isso. Uma inabilidade sistemática da diplomacia brasileira e do governo Lula como um todo. Mas Israel armou uma armadilha. Armou uma armadilha estranha, né? Mas, enfim, Israel montou uma armadilha para o Brasil, gente. Foi um ataque direto ao governo Lula, soberania nacional brasileira, ao Estado Nacional Brasileiro, ao povo brasileiro. E foi uma cuspida na cara do Itamaraty. Um olé, assim, um... Sabe, parecia Ronaldinho Gaúcho, Dona Elástica, naquelas épocas do Barcelona. Foi um dos episódios mais vergonhosos da política externa que eu já vi na minha vida. Que não conta muito, porque eu sou muito novo, eu vi pouca coisa. Mas, nesse pouco tempo de vida, uma das coisas mais vergonhosas que eu vi na história da política externa brasileira. Obrigado. Obrigado.